E hoje é dia de smile, hoje é dia de cultura, eu vou aproveitar uma exposição que está tendo aqui em Brasília para conversar com um grande artista plástico, é um grande amigo meu, já foi por muitos anos aí diretor de arte em agências de publicidade, eu vou mostrar um pouquinho da história desse cara e um pouquinho das artes dele também, das obras que você já deve ter até visto no seu WhatsApp ou então nas matérias pela internet aí, tem muita coisa sensacional do Toninho Eusébio, eu vou mostrar um pouquinho das obras dele para você que ainda não conhece e também vou conversar com esse cara, que é um cara especial, cara genial, super amigo meu, para falar um pouquinho de como surgiu essa ideia que ele teve para fazer essas obras que você está vendo aí enquanto eu estou falando, vamos conversar então agora um pouquinho com Toninho Eusébio. Eusébio E olha quem está aqui ó, meu grande amigo Toninho Eusébio, o cara dessa vida, eu vou mostrar essas artes aqui, o cara por trás dessa criatividade toda, você já deve até ter visto aí no seu WhatsApp ou então na internet, esse cara aqui, cara super especial, grande amigo meu e eu vou conversar agora com ele um pouquinho para saber como é que surgiu essa ideia de fazer tudo isso aqui, essas ilustrações no Moleskine e tanta obra de arte bacana, não é não isso aqui? O cara por muitos anos em agência de publicidade, ao mesmo tempo fazia toda a sua parte de artista plástico também, como é que surgiu essa ideia de fazer todas essas obras que você tem feito aqui? Cristiano, é basicamente o seguinte, a história de sobrepor uma imagem é um recurso que eu usava como diretor de arte e eu sempre ando com esse caderno com esse Moleskine, uma caneta e meu celular e uma vez uma brincadeira dessas que eu fiz uma intervenção, a minha história é colocar uma imagem, fazer uma ilustração no caderno, sobrepondo uma imagem real e as duas terem uma diretividade, eu fiz uma de brincadeira, postei nas redes sociais e os amigos falaram, pô isso é legal, dá um caminho, faz mais para a gente ver aí, eu fiz isso e comecei a olhar as coisas depois desse toque, de um jeito diferente, de uma forma que pudesse ter mais outros assuntos para serem guardados e tal, e a coisa acabou ganhando uma proporção maior do que eu imaginava, não foi nada programado assim, ah, eu vou criar uma linguagem, vou criar nada disso, assim, aconteceu, está ganhando vida própria. Massa demais, e qual foi a primeira obra que você fez com esse traço, com essa linguagem? Com essa pegada eu estava numa fila, numa espera da Receita Federal, na verdade, estadual, de fazenda, e aí na minha frente, eu estava sentado na cadeira, na cadeira da frente tinha uma mulher que estava umas duas horas já esperando para ser atendida, e ela reclamando pra caramba porque estava sendo demorada, eu peguei e fiz o desenho, e metade do desenho era essa mulher e um balãozinho ela reclamando, ah, não vou ser atendida nunca, e esse foi o desenho que foi para as redes sociais, com os amigos, que começou a dar origem. E como é que faz para adquirir uma das obras do Toninho? Explica aí Toninho, como é que faz para a pessoa comprar, se ela quiser comprar com você, dá para fazer isso direto? Onde é que vende as suas obras? Eu tenho, no Hotel Axi Bucão, tem uma loja que chama Square, Square Brasília, que é uma loja colaborativa, tem outros artistas da cidade também, fora isso, mandando um e-mail para o arteart.toninhoezebio.com, eu passo um catálogo com todas as imagens que eu tenho, todos os trabalhos meus, e ali eu te dou uma informação melhor dos produtos, preços e tudo mais. Massa demais, tem muita coisa legal e ele tem feito muitos produtos diferentes, tem caneca, tem imã, tem porta copos, também tem os quadros e agora também tem até azulejo com as obras dele. Tudo para você decorar sua casa aí com uma obra de arte incrível, desse cara aqui que já está expondo lá em Nova York, vai viajar para mais onde agora? Portugal, Nova York, é o mundo aí, ganhando o mundo Toninho Eusébio com as artes dele. Eu agradeço muito aqui pela presença do Toninho no canal Cristiano Prata. Cultura e obras de arte é com Toninho, isso para mim é muito smile, não é não Toninho? Como não, valeu, obrigado aí. Legais demais essas obras do Toninho, né? Cada coisa mais incrível que a outra. Se você gostou então desse episódio de hoje, gostou de saber um pouquinho da história do Toninho Eusébio, deixa aí o seu joinha, o seu like aqui embaixo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo um link para você conhecer mais obras do Toninho e para você entrar em contato caso você queira adquirir alguma obra desse grande artista plástico brasileiro e é daqui da minha cidade, é daqui de Brasília. Se você gostou então, deixa seu joinha, seu like, compartilha esse vídeo para que muita gente conheça as obras desse cara especial, esse meu grande amigo, grande Toninho Eusébio. Espero que você tenha gostado, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e amanhã tem mais Dica de Prata ou mais experiência em Eat, Travel, Smile comigo, Cristiano Prata. Até já, até amanhã. E aí